As minhas começam o quarto agora, só que esse semestre eu não vou ter aula sexta não, entendeu? Vou ficar com sexta livre. Botei, fiz meu planejamento de aula, botei aula tudo segunda e quarta, mano. Lotei de aula segunda e quarta, terça e quinta também. Aí sexta fica livre, né? Tá sexta, sábado e domingo. É, sexta, sábado e domingo, né? Mas semana de prova, né, rapaz? Aí não tem feriado não, né? Tem prova sábado, prova sexta, prova, cara. Tá foda pra mim também, ainda mais é o que estudo integral. Saí da escola, vou pro Sesc, aí vou treinar. Aí a gente tá só nove e dez horas na noite. Treinar o que, rapaz? Eu não fui pra universidade. Jogo basquete, não. Mas você conseguiu pegar a cota no bolsa, no prone? Quem? Você pegou bolsa no prone pelo Enem? Eu? É. Tá, moço, eu fui pra federal, pro IEF. Ah, tá. Aqui é moço, né, pai? Ah, isso aí, chefe é chefe, né? Tem casa alta aí, ó. Tem que ir pro federal, poxa. Só vai, cachorro. Agora dá uma mamada aqui, né, ô... Opa, ó. Vai, vem cá, ué, pega um ônibus aí. Eu passei no... No pai aí. Bomba de querida. Não, 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 não tava jogando é quanto é a Katsuki, pô. É. Ah, não sei não, não sei quem que tava lá, não. Ah, esse New Gold acabou de entrar, pô. Será que eu tava na Katsuki, saiu e foi jogar aí? Eu acho que não, véi. Eu acho que sim. Efeito recrutado agora, pô. São 46, 0% do delimito. Caralho, vamos pra dois, vamos pra dois. Vou abrir o amarelo aqui e liga. Se o bomb que está escalado... Pode plantar aí. Olha a fundão, olha a L. Tô aqui já. Nossa, que vacilo que eu dei, mano. Agora é que eu vou olhar a costa, hein. Onde é que tá o Snipe? Em cima? Tem um médico aqui no fundo. Snipe é boca base. Entrando o bombe. Nossa, se eu tivesse matado o Panettoni, é isso é mito mesmo, hein. 1x1, 1x1. Ninguém mata o Panettoni. O cara apareceu, né? Tá, merda. Tá na liga. Dois ineptos gravados. Aí, ó. Glitch, glitch do meio. Boa. Mais um, mais um, só. Pode puxar o resto, pode puxar o resto. Gli recuou. Ó, foi mal. Valeu, valeu. Tem dois... Pede aí, almoçada. Dois ineptos no meio. Levou o médico, levou o médico. Pede você. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Dá um pézinho de um aqui, Paulo. Vamos lá de novo. Relaxa. Dá um pé aí, Paulo. Peguei em cima lá. Engenheiro. Peguei em cima. Em cima tem sniper. Peguei também. Boa. Dá um pé pra mim, Paulo. Agora. Defende a dois. Defende a dois. Deixa um pra eles. Início da rodada. Guarda as granadas, Paulo. Ah, tá um. É um. Só um. Deixa eu subir em cima aqui no vermelho, ó. Deixa eu entrar a bomba e mete a granada. Relaxa. Ó, já tem um entrando aí. Ah, mano. Errei o cara parado. Meu Deus. Tá onde? Nossa, tá aqui embaixo de você. Da esquerda. Pegou. Tô pinando demais, hein. Caraca. Nossa, eu tô pinando muito. Olha o pé de novo, aí. O cabelinho do Stone é bonitinho, ó. O quê? Cabelinho. Cabelinho do personagem do Stone é bonitinho. Cabelinho do Stone é bonitinho. Ah, dá uma mamada, né? Arrumei lá. Tá em cima lá. O sniper e embaixo o engenheiro. Toque no cabelo, Paulo. Ignora ele. Que eu sou o D.V. gostoso. Aperta, aperta com o Silvão, hein, pô. Boa. O sniper já tá à base. Foi esse aí que me matou. Ele tava em cima e... Tinha corrido. Esse cara fica na língua. Tá aqui. Levou o médico, hein. Vamos jogar junto. Vai lá pra base. Vem comigo. Tá aqui. Boca base. Boa. Tá morto. Só por causa do meu cabelo ainda? Tá bonito? Vou subir não, pô. Vou ruxar e meio aqui. Início da rodada. É um? Tá em cima e embaixo? Falei, pô. Silvão não fala. Silvão tá foda essa mocréia aí, hein. Puta que... Puta calada. Silvão aguenta calado, tá ligado? Aquelas putas lá que não geme no... Uma sem graça. Uma sem graça. Parece um robô. Né? Uma boneca de prástico. Dá pra... Massageei ali, né, mano? De leves. Não, né, não. É base. Ó, o sniperzinho de novo, hein, mano. Tá ligado de novo. Ah lá, lá no glitch. Esse cara vende o time dele toda hora, mano. Pra sobrar só ele e... Uma porra nenhuma. Aí, nego, fui com... É, fui com o frag out, mas não fez kill pra ajudar o time. Bora avançar dois alguém. Não, vou, vou com você. Vou avançar azul, sai avançar amarelo. Ai, cara, eu tô meio roubei aqui, hein. Vão comer costas, come costas aí. Aqui, Silvão. Sabe aqui, Silvão. Sabe aqui. Sabe os dois. Que eu sou mais rápido. A gente até entendeu o que eu queria que você fizesse, né? Ó, tem bomba aí, boa. Tá fundão. 4x1, São Paulo. Ô louco. Vou na 1, vou na 1. Vamos que tava 2x2? Tava 2x1. Aí, São Paulo fez 3x1. Tirou um gol de Santo André. Deu ter no glitch da liga. Costa, 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 costa em cima, costa em cima. Porra? Tá bugando, véi. Não tenta baixar, não. Tá aqui na... Boca base 1. Fundão. Da resse-snipe. Essa arma de longe, hein? Vamos pra dois, vamos pra dois. Vamos pelo fundo, hein? Ô, o corredor aqui com o médico. Ó, o granadário aqui, véi. Pega o fundo aí, Paulo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aqui, ó. Pera aqui no L, aqui, ó. Ai! Costa, passa base. Meu Deus, mano. Correu já. Esse cara aí é osso, hein? Paulo, vem em mim. Tô furindo, cadaço. Boca base. Boca base. Bomb, bomb. Ah, não tem concorda, já rushou, já. Tá aqui, ó, no... Fornaldo. Passou manteiga, hein? Dá um pezinho, hein, Paulo Vai pra um, vai pra um Caralho Ô, seu leitão Dá o pé, dá o pé aí, KS Dá o pé pra mim Dá pé de um, hein, caralho Se o voo pega pé pra pular, mano É um imbecil, né, velho Ai As granadas ali atoram, fi Que nós massagia, caralho Prende aí, Silvão Essa pedra verde aí Silvão acha que sabe massagear, mas não manja, pô Eu ensinei ele Mata na faca não, pô Deixa os caras Ô, seu João, aprendeu a massagear? Na escola que você estudou Eu fiz faculdade É o Elton Nem fazendo gol, velho Nossa senhora O Elton Nem Nem eu E aí O Elton Nem